Eu vou fazer hoje um bolo de brigadeiro, tá? Sabor de chocolate, cobertura de brigadeiro, ele é um bolo pra comer de colher, ele não desenforma Porque se você for tentar desenformar ele vai quebrar, porque ele é muito fofo, tá? Então eu vou dizer pra vocês quais são os ingredientes, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, ó Você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, dessa aqui, ó Dessa xícara Uma dessa de açúcar, tá bom? O açúcar tá aqui, eu vou medir uma xícara e colocar na batedeira aqui, tá? Não vamos usar a batedeira, vamos fazer tudo à mão Vamos usar também uma xícara de achocolatado Nescau, viu? Da marca Nescau mesmo, que tem uma xícara dessa já medida, tá bom, gente? Eu só fiz assim, pessoal, pra adiantar o processo, certo? Não vai demorar, né? Então vamos precisar de, pra cobertura, um leite condensado Meia xícara de achocolatado Nescau, já tá aqui dentro medido também, pra adiantar E um pacote de granulado, viu, meus amores? Então anotem aí, primeiro isso A farinha de trigo, certo? A farinha de trigo, meus amores, já é com fermento, tá bom? Mas se a sua farinha de trigo não tem fermento E você tem o fermento dentro da sua casa Você vai colocar uma colher apenas de fermento Para duas xícaras de farinha de trigo, tá certo? Então vamos começar Vamos pegar aqui uma colher pra bater o bolo na minha gaveta Tem uma aqui Aqui, ó Vou precisar dessa colher de pau, tá bom? Então agora eu vou posicionar a cama em um lugar melhor, tá bom? Pra que eu consiga lavar bem pra vocês daqui, acho que tá bom Posicionar essa câmera aqui Daqui a pouco eu volto, certo? Oi, meus querido vizinhos, queridos, queridos, hein? Então vamos gravar mais um vídeo hoje pro nosso canal, certo? Vamos fazer hoje um bolinho de trigo, fôsse, pra comer colher, tá? Eu espero muito que vocês gostem, tá, hein? Fê, que deixe seu joinha aí pra me ajudar Inscreve no canal e compartilhe, tá bom? Eu vou apresentar pra vocês os ingredientes pra cobertura Um leite condensado Um grano a Chocolate, claro Meia xícara Meia xícara de mescal Eu vou visualizando Nessa aqui Meia xícara de mescal pra o brigadeiro Que eu vou fazer, tá, pessoal? Já pra massa Eu sou precisadinho Uma xícara de açúcar Uma xícara de farinha de trigo Já barrigida aqui pra adiantar E uma xícara de mescal Tá? Fazer a massa Ô, filho, tô gravando aqui Por favor Não grite 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 Gente, tá bem difícil gravar assim, certo? É porque eu estou gravando com o celular E aí foi uma biada que meu esposo fez pra mim não ficar sem gravar, tá? Tá muito complicado mesmo Mas vai dar pra gravar Tá aí Então vamos pegar a água, gente Vou pegar aquela geladeira Porque eu não vou lá fora Então você vai medir, gente Olha, você vai medir Uma xícara de água Deixa bem atenção Esses são os nossos dois últimos ingredientes, tá bom? Pega uma caneca aí Pra sua casa Vamos pegar uma caneca Olha aqui, gente Pega uma caneca dessa E vocês vão colocar Uma xícara cheirinha de água Pra ferver Com uma xícara de óleo Olha, meu filho, porque você está zoando, amor Eu vou tomar Com uma xícara de óleo Olha, esse óleo está novo Vou abrir agora Aí eu deixo nesse, cara Eu gosto desse Rapaz Isso não Aí vocês medem uma xícara de óleo, pessoal Assim, ó Cheirinho, né? Tá bom? Assim Tu enxergando também Aqui, ó Uma xícara de óleo Coloca a gente com a água, tá bom, meus amores? Eu quero dar um beijo pra todas as minhas inscritas Minhas amiguchas Continuem aí Que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Que você possa abençoar grandemente suas vidas, meus amores Liga Todas as famílias também que vão assistir esses vídeos, né? Todas as pessoas Então você coloca pra ferver Não fudam Vou chegar lá pra vão pra cá Pra ver se sai mais rindinho, tá? Pra vocês verem direitinho, né? Então, meus amores Foi água pra ferver Eu vou colocar o forno pra aquecer Não pode Deixar pro final Porque senão pode solar o bolo Então vamos ligar logo o forno aqui, ó Tá bom? E quando a água serve, meus amores Vamos fazer nossa massa Essa base está limpa E ela está toligueira que caiu no bolo Eu lavo a tamponha aqui Já está limpa, eu lavei Mas lavo a tamponha aqui de qualquer forma Vou pegar aqui Colocar Na tatueta As duas xícaras de farinha Tá? Colocar a água pra cá Tira essa mesa um pouquinho Na frente Deixa eu deixar o aparecimento Pra vocês verem Tirar essa cadeira Então vamos lá, ó Duas xícaras de farinha Coloca aqui dentro A água já está quase servendo ali Ó Um de açúcar Deixa eu ver se eu for que eu te dou Não Um de açúcar, gente Assim, ó Um de açúcar Põe aqui na farinha Aqui, tá bom? Coloca as duas De açúcar Dois ovos Eu esqueci de falar o dodo Não tem de olho aí Tá bom? Mas dá apenas dois ovos Gastar em feio Tá? Tem muito tempo Aqui, volta aqui Dentro da Não precisa da batedeira não Tá? É um golo muito simples Muito fácil de fazer Ó Dois ovos Até a casca foi Gente, que desgaste Eu sou um desgaste da cozinha Aliás, meu nome Deu até desafio da cozinha Gente Ó Deus Então, gente Vamos Estar uma misturada aqui, ó Todos os ingredientes Que nós colocamos Tá? Olha só Vai dar essa pequena misturada Não vai Não vai, gente Leite Nem margarina Nessa receita Olha aqui Tá vendo? Que eu tinha uma farocinha Ela foi colocada quente Agora Junto com o óleo Que tá lá Fervendo, tá? Deixa eu fazer Só um pouquinho Colocamos aqui Aqui é a produção coberuda Vamos colocar aqui No lixo Pronto Vamos colocar Água que deu É mais Tem que perder bastante Quando sua água Com seu óleo Vai caber bastante O óleo no mundo Você vai pegar Deve E jogar dente Nessa marca Ó Já deu uma breve misturada Né? Olha aí Mas Vem aqui, meu filho Não mexe com essa churrasqueira aí, Beca Mesmo assim Esse é um benefício Deitava Pra fazer o leitamento Olha Água ferveu, gente Você vai pegar essa água Ferveu Com óleo Olha só Vejá-la toda aqui dentro Da sua marca Ó E vamos misturar Olha só Não sei se você está vindo pra ver daí Porque Grava com seu celular É difícil Desculpa Fica tipo uma tapa Né? Que saudade Gente, você Isso daqui vai ficar uma perfeição Quando estiver pronto Você não imagina Vocês vão misturar assim Com muita paciência, tá? Até virar uma massa Não adianta de boa Então pode misturar Ah, não tá Pode misturar Agora você só vai misturar Até dar o ponto que você tem Vê que é por conta de massa de boa Não ter minha forma Eu vou misturar Tá? Quando a massa estiver pronto Eu vou lá testar minha forma Gente, eu dou uma passagem aqui na rua E eu fico olhando pra ver Olha, tá me falando Fecha a boca aí Beba, mamãe E aí você vai mexer essa massa Porque tem que ela dar um ponto de massa de bolo Pra um par de fome Colocar a bico pra passar Porque o resto todo você é a casa Vamos fazer A que o bolo tiver no fome Se passar uns minutos Você começa a fazer a cobertura Porque a gente vai colocar no bolo, gente Tá? Você não vai esperar o bolo em cima Não vai fugir, viu? Você vai achar que fugiu Eu não tenho Agora que tá mais Dá uma porta de tapa Se você fugir Vai dar uma porta de tapa, viu? Pode só Vou levar a minha massa Olha só Pode mexer nada Esse bolo estava tudo curtido Olha só Tá bom? Tá vendo? Vai ver aí Essa aqui É a nossa massa de bolo de colher Tá bom? Logo que nós voltarmos pra assar esse bolo Nós vamos fazer a cobertura Então Eu vou desligar a câmera aqui uns minutinhos Pra poder eu pintar a forma ali Colocar, né? Passar farinha E depois eu mostro pra vocês o resto do vídeo Tá bom, gente? Aqui está ela A gente vai pintar, não faz nada, tá bom? Nós vamos colocar a nossa massa aqui, né? Peraí 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 Olha só Olha só Olha lá Olha só ai vamos fazer com a mamãe olha o menino que faz isso vamos despejar nossa massa aqui olha que massa ai ai você gosta de bom chocolate? eu gosto quando tiver bom ele vai comer bastante mata a palma dele ai que tá a gente vai assar no forno ai depois coloca o forno bota a cara no forno ai olha gente e ai que massa é bom mãe? é bom que você gosta a mamãe também gosta chocolate eu também gosto cobertura e agora vamos só a dica não assim não fica feio vai aparecer um vídeo feio olha o vídeo lá não pode deixa ai vamos espalhar assim ta bom? não é para derramar não amor aqui só para espalhar na forma gente vocês vão fazer assim para cobrir toda a forma porque fica a massa bem fina bem pouca massa não é uma massa grossa assim não ela fica bem fina não é para lamber isso ai que eu vou querer gente eu vou fazer duas receitas pera ai que tu gravi um vídeo pera ai gente vou fazer duas receitas ai então toma vou querer fazer outra receita ai dentro ai gente eu vou fazer outra receita dessa que eu quero dois rolos deles mas para vocês estão fazendo só uma para vocês ai no youtube para vocês terem uma noção de quantas quantas xícaras de farinha de óleo de água de leite de açúcar vocês vão usar para cada receita por isso que eu vou fazer as outras receitas mas eu vou ter que lavar a rosa e fazer de novo porque ele está lamendo até isso olha ai gente ficou certinha tá vendo? olha como ficou certinha agora vocês vão colocar para assar em fogo alto e tenha cuidado para não queimar se queimar já lenda né? vou ter que fazer outra ó colocar aqui tá? deixa ai quando começar a cheirar hum cheirei gostoso vou lá olhar e eu fiz a batida do bolo olha só olha só tá bom pai? tá voltamos galera vamos fazer a nossa brigadeira agora vamos pegar a mesma vasilha que nós colocamos água e óleo o café e o café eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui você não quer gravar no vídeo não? eu não vou te atrapalhar não te atrapalhar não meu filho eu não vou dar a caixinha do leite por exemplo que você lambeu você não quer deixar eu gravar o vídeo em paz? eu não vou parar eu estou pedindo toda hora falando explicando ele nem tchum tá? vou colocar preto não dá para abrir agora não serve para lavar no brigadeiro tá bom meus amores vamos continuar nossa receitinha se você abrir com sua tema você não vai ganhar caixinha de leite condensado para lamber já fiz a outra forma gente ó igualzinho a outra tá bom? vocês vão fazer aí uma assim eu acho né a receita que eu dei se vocês quiserem fazer duas é só você fazer a mesma forma que eu estimei a primeira eu vou deixar aqui no cantinho para trás de lá a aça tá bom? enquanto isso vamos fazer nosso brigadeiro tá bom? não é para abrir Délique por favor vê se eu posto com uma coisa dessa gente não dá para gravar vídeo não não é para abrir agora é para colocar no brigadeiro eu vou te dar essa caixinha aqui para tu lamber ó que gostoso ó Délique não abre então pessoal vamos continuar aqui ver se dá para continuar você coloca aqui a caixinha sordinha Délique por favor mãe gente essa menina é demais tu vai derramar tudo Délique isso aqui eu vou colocar no brigadeiro Délique olha aqui ó tu quer essa daqui? tu quer essa daqui para tu lamber? vai estragar meu vídeo gente não liga não tá bom? porque senão eu não vou conseguir continuar gravando o vídeo então eu vou abrir te dar um pouquinho tá bom? só um pouquinho eu vou querer esse daqui para colocar por cima do bolo vou te dar um pouquinho aqui e te dou outro pouquinho tá bom mãe? vou querer um pouco para colocar no bolo então olha aí ó daqui é para colocar no bolo tá? olha gente que sobrou feia bastante é só um pouquinho mesmo ó gente tá todo mundo te vendo lá ó uma palhaçada então gente vamos continuar pega a colher que eu tô comendo pega a colher que tu mete aí dentro um pouquinho de manteiga olha só coloca aqui dentro do bolo de camisada um pouquinho de manteiga então aí vamos colocar meia xícara de nescau e nós vamos mexer até virar o brigadeiro molinho vai misturar aqui ó pessoal olha que trajeto aconteceu com meu bolo gente queimou olha para isso e esturricou para isso ele é um bolo que não desenforma já fiz ele uma vez não duas vezes uma vez aqui em casa sozinha duas formas dessa e outra vez uma forma na casa da minha amiga e ficou perfeito e dessa vez olha que virou tostou demais não pode assar muito mas eu tô com outra forma de assar então depois eu vou fazer para vocês verem como que vai ficar realmente esse bolo quando você faz correto eu deixei afar demais ele não desinforma ele tá desinformando tá vendo ó ele está desinformando porque passou do ponto então vou tentar salvar aqui o que eu puder desse bolo né mas é uma tragédia né gente mas o outro eu vou ficar de olho para não assar demais pessoal acho que essa aqui eu vou acertar tá gente vou fazer a receita para vocês verem como que é ó tá bem assado não tá assado igual o outro não tá queimado não tá ressecado tá perfeito como deve estar olha só olha só como tem que ser tá vendo ó você toca o dedo assim ele sai esbagaçando tá vendo ó só esbagaçando tá muito fofo muito molinho é assim que tem que ser o bolo tá gente então eu vou conseguir salvar essa receita assim tá pessoal olha o que eu fiz esfalei a parte do bolo que ficou molinha fofinha boa tá coloquei aqui na travessa de vidro deixa eu colocar para cá para vocês verem melhor coloquei na travessa de vidro tá essa outra parte boa que ficou aqui tá bem fofinha ó tá esbagaçando tá vendo eu vou pegar colocar por cima depois que eu colocar o brigadeiro aqui então vamos colocar um pouco de brigadeiro aqui tá bom vai ficar muito bom gente não vai você não vai se arrepender tá bom se você fizer isso também ó você vai dar uma regradinha com esse chocolate certo você dá uma regradinha aqui ó mas perder a receita mas nós vamos perder né gente e o que que nós vamos fazer aqui é para outra parte do outro bolo que tá assando vamos pegar aqui ó você vai pegar essa parte do bolo que tá bem fofinha e colocar por cima certo vai ficar tipo bolo de copinho né que o povo vende aqui na minha cidade chama bolo de copinho tem um recheio no meio assim de brigadeiro e joga o bolo esfaleado por cima esse bolo ainda tá quente tá queimando minha mão aqui vai fazer isso mas não pode deixar secar porque senão endurece né esse bolo gente aconteceu uma tragédia né eu ia fazer um bolo de colher mas eu ainda vou fazer que o outro tá assando não vou deixar passar do ponto se você deixar passar do ponto ele gruda na forma ele não pode deixar passar do ponto tem que assar rapidinho toda hora você tem que olhar se já tá bom pra não queimar o meu no caso queimou e ressecou uma parte queimou e outra ressecou essa parte aqui de baixo queimou olha como vocês podem ver né queimou bastante a de cá tá bem fofa essa parte daqui pra cima ó deu pra aproveitar então eu tô fazendo esse bolo aqui de forma de travessa tá vendo? pra não desperdiçar meu material claro essa parte aqui ficou toxicada ó tá dura não perde essa lateral todinha tá vendo? você sai pegando só a parte que ficou boa gente eu resolvi mostrar essa parte do bolo poderia não mostrar né pra vocês não verem que eu errei mas eu tô mostrando pra vocês verem que tem como reaproveitar sim você não vai perder seu bolo se a gente quiser fica triste essa merda não sei o que mas eu não eu sempre dou um jeito de aproveitar um pouco quando perdi quando perdi o momento de desligar o ponto queimado queima eu sempre faço essa opção aqui ó eu faço tipo bolo de copinho né bolo de potinho depois eu vou partir pra vocês verem esse daqui vou deixar esfriar e depois eu vou mostrar pra vocês partindo ele pra vocês verem que perfeição também mas nós vamos guardar esse pouco de granulado aqui eu vou comprar mais um leite condensado olha não sobrou quase não sobrou nada aliás eu vou comprar mais um leite condensado da caixinha pequena ali e vou fazer outra cobertura por de lá tá bom então eu espero que vocês gostem aí do meu conserto né que eu pude dar nesse bolo olha pra aí pra ajuda né mas tá valendo eu acho que tá valendo então minhas amadas eu estou de volta tá bom já consegui fazer outra receita de brigadeiro e vamos consertar o erro do começo do vídeo né do meio do vídeo aliás o começo foi muito bem no meio desandou mas no final vai sair tudo bom vai sair tudo certinho tá então vamos pegar aqui a nossa outra forma de bolo que eu mostrei pra você já que saiu perto de estado de cozimento né não pode você você não pode assar demais o bolo que não vai dar certo como o meu não deu mas eu salvei aqui fazendo isso aqui né também tá muito bonito mas vamos furar o bolo assim ó de todo jeito tá pode furar e não tem nada que vai faltando os pedaços não ainda não tem nada que eu vou pegar então vai dar certo então vai dar certo então vamos fazer um nesse bolo vou pegar实ão e aí que eu já fiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.